E aí galera, convido a todos para curtir o seu chamele e os amigos Lá no Jari, como eu queria, dia 5 às 9 horas, mais ou menos assim Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Ó carinho de homem dele, maciando, tô sofrendo mas tá passando Ó carinho de homem dele, maciando, tá passando